Os bancários estão em greve e esse é o assunto de hoje do seu programa Agências Cidadania. Os bancários estão mobilizados em todo o país. Aqui na Bahia são mais de 500 agências paralisadas só no primeiro dia da greve. Esta mobilização nacional tem por objetivo tratar de questões salariais, mas também de condições de trabalho. Nós reivindicamos mais contratações, fim das demissões, fim do assédio moral, combate à terceirização, a garantia de que nós possamos ter proteção ao emprego, participação nos lucros e resultados, aumento salarial digno, compatível com a lucratividade obtida pelo setor. Os bancos são o setor que obtiveram a maior riqueza no último ano. São 59 bilhões de reais em lucros auferidos em 2013, mais de 29 bilhões somente no primeiro semestre deste ano. Podem oferecer uma proposta melhor. A nossa greve não é contra a sociedade, é a favor da maioria do povo que sofre no dia a dia as filas intermináveis, juros altos e as tarifas bancárias, além da falta de segurança. Por isso, a luta dos bancários é uma luta também dos clientes.